Vida dos Santos, São Benjamim, 31 de março. Eusdegarde, filho de Sapor III, impôs um fim às cruéis perseguições contra os cristãos na Pérsia, que haviam começado com Sapor II. A igreja desfrutou de doze anos de paz naquele reino, quando, em 420, foi perturbada pelo zelo indiscreto de Abdas, um bispo cristão que queimou o templo do fogo, Atar, a grande divindade persa. Por conta disso, o rei Isdegarde demoliu todas as igrejas cristãs na Pérsia, ordenou a morte de Abdas e promoveu uma grande perseguição contra a igreja, que se seguiu por quarenta anos com grande fúria. Isdegarde morreu no ano seguinte, em 421, mas seu filho, o sucessor, Varanes, prosseguiu com a perseguição de um modo ainda mais desumano. O próprio relato das crueldades que exerceu sobre os cristãos nos horroriza. Entre os gloriosos soldados de Cristo estava São Benjamim, um diácono. O tirano mandou que ele fosse espancado e aprisionado. Ficou trancafiado por um ano na masmorra, quando o embaixador de um imperador conseguiu sua soltura sobre a condição de que jamais falasse a respeito da religião com nenhum cortesão. O embaixador transmitiu a mensagem de que ele acataria a ordem, mas Benjamim, embaixador por sua vez do Evangelho, declarou que não perderia uma única oportunidade de anunciar o Cristo. O rei, sendo informado de que ele ainda pregava fé em seu país, ordenou sua prisão e mandou que lhe passassem varas entre as unhas e a carne das mãos e pés, e que as estocassem nas partes mais macias, repetidas vezes, com extrema violência. Por fim, enfiaram-lhe uma estaca nodosa que rasgou e dilacerou suas vísceras. E em tal tormento ele enfim expirou no ano de 424. Outros santos do dia, Santa Balbina, Santo Acácio, São Guido de Pomposa, Santa Joana de Tolosa.